Então pronto, chegou a hora da bronca do Cazé, cadê o samba do desabafo, seu Didi de Laerte Pacheco? Bota lá em cima! Pode botar lá em cima o som, cabeça é vida. Ô Renata, solta a veta da bronca do Cazé que já está no ar. Mas menino, sai de baixo que lá vai pro... Vem de Irará no interior do estado. Boa tarde, seu Cazé. É Irará, tinha uma rodoviária que era motivo de orgulho e era compatível ao seu tamanho. Hoje está uma tristeza só, só temos a lembrança do que foi bom. Cobre das autoridades uma providência, do jeito que está, está muito feio. Bronca então para os responsáveis pela rodoviária de Irará, que era motivo de orgulho, segundo a bronca aqui do telespectador, está na base da tristeza, na mesa aí das autoridades responsáveis. Oi, Cazé Bruno Neto, me chamo Léo e sou morador de Jauá. O transporte aqui e para outros bairros está horrível. O prefeito Elinaldo Santos tirou a cooperativa local para pôr uma empresa que não tem dado conta. Ficamos mais de uma hora no ponto esperando o transporte. Isso é um absurdo. Jogue na mesa do prefeito Abrão, que já sabe, joga mesmo, na mesa do prefeito Elinaldo de Camaçari. Ô Elinaldo, mais uma na sua mesa. Aqui não tem cheiro mole não, meu irmão. É assim que funciona. Falo e repito, quando é para elogiar, a gente elogia. Eu estou cobrando só, poxa. Então você manda a sua resposta, 998-600-T. Ó, grava seu vídeo que eu boto aqui também, na mesa do prefeito Elinaldo aí de Camaçari. Está lá direitinho, hein? Bom dia, Casimiro Neto. Manda uma bronca para a falta d'água em Terra Nova. Ficamos sem água há muito tempo. Quando o abastecimento retorna, a água vem toda suja e barrenta. Aí não vale, né? Cobre da Embasa a solução. Cobrando da Embasa. Ô Embasa, dá uma olhada aí. Faltando água em Terra Nova. E quando chega na base do barro, na base da sujeira, quer tomar essa água, diretor da Embasa? Eu sei que não. Então, na sua mesa, ó. Diretinho para lá. Bom dia, seu Cazé. Por favor, amigo, cobre a sinaleira para a subida do Shopping Bela Vista. A faixa não está mais sinalizada e muitos motoristas não respeitam o pedestre. Lá também, né? Outro lugar que também está precisando fica em frente ao Colégio Dacir Ribeiro. Confio em você e em seu programa para resolver isso. Obrigado. Obrigado a você pela participação para Fabrício Miller, né? Sinaleira é com ele, né? É com você, né, Fabrício? Eu estou enganado. Não, é com você mesmo. Ou é Décio da Atenção Salvador. Bom, eu vou mandar para os dois então aí. Mas eu sei que é com o Fabrício Miller. Estou brincando aqui. Ó, Fabrício, dá uma olhada aí. Sinaleira faltando na subida do Shopping Bela Vista. Bronca para você e motorista que não respeita a faixa de pedestre também. Esse não presta. A verdade é essa. Um jogo de purra e purra na rua Mandacaru, em Itapuã. É outra bronca, onde o esgoto estourado há meses incomoda a comunidade e ninguém resolve essa bronca. Veja aí, ó. Pois é, aguardando então a solução para isso aí. Os responsáveis... Cadê a solução? Eu não tenho. Eu tenho a versão aqui do problema. Então, responsáveis podem entrar em contato aqui com 999-86-0003 para pelo menos dar uma justificativa aos moradores.